Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, a Binance então consegue ter uma finalização positiva em relação a disputa judicial contra o Banco Capital que bloqueou aí quase meio milhão de reais da corretora que na verdade a corretora afirma ser dos próprios clientes Bom, antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o primeiro link aqui na descrição é dela a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando meu link para cadastrar-se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então vejam só meus amigos, a justiça de São Paulo deu sinal verde a Binance para que a maior exchange de cripto do mundo possa acessar cerca de 430 milhões de reais que foram bloqueados no ano passado das contas da Capital, empresa que atuava como intermediária com os bancos do país, informou o Valor Econômico e de acordo com a reportagem, esses valores pertenciam a clientes brasileiros pois foram gerados com operações de compra e venda na plataforma de corretora estrangeira e estavam retidos em uma conta judicial desde julho do ano passado Capital apresentou um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo com pedido de suspensão dos levantamentos dos valores mas ainda não houve uma resposta Então, esse negócio que aconteceu em relação a Binance, pelo que eu me lembro foi um negócio assim muito... Eu acredito que a separação da Binance e do Banco Capital foi um negócio muito... Como que eu posso dizer? Houve uma contenda muito grande ali naquela situação Por quê? Como que as corretoras hoje normalmente trabalham? Na hora de você fazer o trade, isso daí é parte da corretora E daí na hora de você sacar o dinheiro quase sempre elas vão usar um parceiro Por quê? Porque essa parte de saque do dinheiro é a parte mais chata, é a parte mais burocrática é a parte que os países mais implicam Então, por consequência é muito comum as empresas contratarem terceiros para isso principalmente as corretoras internacionais E daí o que acontecia? Você tinha que fazer um KYC no Banco Capital e um KYC na Binance Porque, em tese, um não pegava os dados diretamente do outro E daí, com essa questão toda rolando tinha havido uma conversa aí uma suposta conversa do Banco Capital com o Banco Central e algumas determinações foram colocadas Mas, o Banco Capital... Ah, ó... Tô falando aqui o que a gente ficou sabendo na época e nem se tem certeza se foi exatamente isso Eles correram lá na... Eles não chegaram na Binance e conversaram Olha, vamos mudar aí a forma com a qual você tá fazendo isso porque pode estar em desacordo com o Banco Central Com a CVM, com a CVM, sei lá, órgãos regulamentadores brasileiros E daí, essa conversa não existiu Então, o correto é fazer isso Eu chego lá e falo, ó... É o seguinte, se vocês não funcionarem dessa forma aqui eu não vou mais poder atender vocês Não, simplesmente aconteceu aí o bloqueio Talvez tenha havido algum tipo de informe aí Dado a Binance com antecedência Mas, ainda assim, se negue a fazer a solicitação Mas não pega o dinheiro e prenda, né? Então, isso pegou super mal pro Banco Capital Pra empresa no contexto geral Causou um problema muito grande pra Binance Tudo bem, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo Pra ela sofrer um abalo É um pouco difícil, né? Mas, assim, o público brasileiro Já começou a enfrentar algumas dificuldades Isso porque a mídia tradicional Voltada ao nicho de criptomoedas Normalmente não gosta muito da Binance Tanto é que, por exemplo Onde eu tô pegando essa notícia aqui O portal do Bitcoin Eles deram uma nota aqui De três parágrafos com três, quatro linhas cada um Então, dez linhas só pra explicar o negócio Que eles fizeram matérias gigantescas Falando, ó, o bloqueio Que a Binance sofreu Então, quando é pra falar Que a Binance perdeu alguma coisa Ou tem alguma dificuldade É pum! É um textão assim E isso aí em várias matérias Mas quando é pra falar Que a Binance ganhou alguma coisa Ela tava certa Quando fala É isso aqui É isso aqui, ó E ainda mistura com outras notícias Como você pode ver, ó Inclusive até a própria notícia principal é Manhã é cripto Bitcoin retoma os 27 mil E a justiça autoriza a Binance a sacar Dinheiro dos clientes Né? Então É... É... A justiça autoriza a Binance a sacar Os 430 milhões de clientes brasileiros Então, assim Ainda mistura com outras notícias, né? E deixa o negócio assim Bem pequenininho Ah, então você tá defendendo a Binance Aí é que tá Não tô falando que a Binance é santa Não tô falando que a Binance é inerrante Não tô falando que os propósitos dela Sejam os melhores possíveis E pra ser bem sincero com você Eu ainda acredito Eu não sei disso, tá? Eu tô... Agora é só uma especulação Eu ainda acredito que os ideais políticos Aos quais eu pertenço Ainda são diferentes Daqueles que a Binance se posiciona Tá? Aliás, ela se posiciona zero Mas aquilo que levemente ela aparenta Ainda é um tipo de ideal Que eu não compartilho com ela Né? Mas claro Isso daqui é só uma especulação A gente pode ver Por conta de Algumas contratações aí Que ela fez Recentemente Mas no fim das contas Né? Então Se fosse entrar no âmbito político Né? Eu provavelmente Não Não trabalharia diretamente com a empresa Eu acredito que Mas como ela Não se posiciona praticamente Em nada em relação a isso Né? Também não vou ficar Caçando pelo em ovo aqui Mas A questão é Existe um levante da mídia sim Contra a Binance Principalmente a mídia especializada Voltada ao nicho das criptomoedas Né? O portal do Bitcoin Inclusive o portal do Bitcoin Faz parte de um grupo Que Assim Não diretamente Indiretamente Que inclusive fez uma denúncia Da Binance Em períodos passados Né? Porque A Binance Ela Estava permitindo E se Salvo engano Estava Eu acho que ela estava oferecendo Ela chegou a oferecer Para as pessoas A possibilidade de Trabalhar no mercado futuro Então ela fazia a campanha dela E não segmentava Ah Essa campanha aqui É só para a Indonésia Essa campanha aqui É só para a Argentina Essa campanha aqui É só para o Brasil Ela fazia uma campanha mundial Mandando e-mail para todo mundo Embora tivesse a separação da linguagem É E no Brasil você não pode ofertar futuros Daí o que aconteceu? As corretoras brasileiras correram lá Para denunciar rapidinho, né? Então as corretoras ganham dinheiro Em cima do público Que normalmente tem um viés libertário Ganham dinheiro em cima desse povo E defendem ideais Voltados Aí a Pessoal mais Acanhotado Chamemos assim Então no fim das contas O que a gente tem aqui É uma vitória aí da Binance, tá? Então aparentemente Isso que o Banco Capital fez De acordo com a justiça E pelas informações que foram Colocadas no processo É um abuso Um tipo de abuso E um tipo de absurdo Que o Banco Capital fez Em relação a Binance Que é a maior corretora De criptomoedas do mundo Bom, e você? O que acha a respeito disso? Né? Coloca aí Coloca aí sua opinião Você acha que realmente Rolou alguma coisa Que foi justo O bloqueio do Banco Capital Ou não? Eu acho que não Mas Também a gente nunca vai saber A verdade a respeito disso Bom, se inscreve aí no canal Ativa o sino Deixa um like E até mais